11 horas e 46 minutos, muito bom dia pra você, obrigado pela companhia. Bom dia, Dani. Oi, Ivan, bom dia pra você, bom dia pra todos. Nós começamos a edição de hoje falando sobre o intenso temporal que castigou, que atingiu Cascavel nesta madrugada e deixou muitos estragos, especialmente na região sul da cidade. A Defesa Civil realizou a entrega de lonas para os moradores afetados. Cascavel registrou estragos causados pelo temporal durante a madrugada de hoje e a região sul foi a mais atingida na cidade. Um vendaval que durou pouco tempo, mas deixou um rastro de destruição. Aqui na rua Emílio de Menezes, no bairro Cascavel Velho, as pessoas acordaram assustadas e tiveram grandes prejuízos. Como no caso desta casa aqui. A moradora se assustou quando viu o telhado sendo arrancado com o vento. E o jeito foi se proteger como pôde. Não, eu tava deitada no sofá assistindo a televisão. Quando eu vi, escutei o barulho, daí eu corri, aqui o portão tinha voado. O portão voou, daí eu já falei pro meu filho, corre que tá descobrindo tudo. Eu corri, corrimos pra fora pra chamar socorro, daí a gente tava passando uma viatura. Acho que até ele que ligou pra Defesa Civil a primeira vez, mas nós ligamos bastante vezes pra eles virem. Daí trouxeram lona, tá tudo na lona, molhou tudo. Minha casa tá encharcada, molhou tudo. Foi um grande susto, quase morri de susto. Pela manhã, o que restou foi fazer a limpeza. E poucos metros pra baixo, na mesma quadra, os estragos também foram grandes. Com a força do vento, o telhado de zinco chegou a ser arrancado. A gente tava deitada, né, com as crianças, e daí quando viu aquele barulho, levantou e já tava descoberto. Foi uma coisa muito rápida, sabe? A telha é pesada e também levantou a telha, né? Aqui não. Primeira vez que acontece isso aqui. Eu morei em Maringá, acontecia esse tipo de coisa, né? Mas aqui em Cascavel, primeira vez que acontece na nossa casa isso. Sim, fica com medo de prejuízo, né? Porque não é fácil, né? Pra arrumar questão de minutos, né? Destrói e daí você não tem condições de arrumar, né? A moradora precisou da ajuda da Defesa Civil com lonas, já que a sala ficou ao relento. E as goteiras tomaram conta. Segundo a Defesa Civil, foram diversos chamados durante a madrugada. E a equipe fez distribuição de lonas para os mais afetados. Então lá nós atendemos oito ocorrências por conta de destelhamento. O vento localizado foi forte, arrancou telhas, arrancou coberturas de zinco, arrancou também árvores e causou danos em alguns estabelecimentos. Então nós entregamos cerca de 400 metros de lona e avaliamos as residências, né? Não houve necessidade de interditar nem desalojar nenhuma família, porque os danos não foram totais. Foram em alguns cômodos e nesses casos as famílias preferem se reorganizarem e ficarem dentro das suas casas, porque o município oferece um abrigo provisório, mas não tem nada mais confortável que a própria residência, mesmo diante de um dano, né? A previsão é de mais chuva, por isso as equipes da Defesa Civil continuam em alerta. Nós fizemos uma atualização essa semana, estamos com 30 mil metros de lonas e 1.200 telhas de fibro-cimento. Então estamos de alerta, de plantão, sobre aviso, aguardando as orientações dos institutos de meteorologia, continuamos em atenção. E assim que o tempo melhorar, que passar esse período chuvoso, aí nós vamos iniciar então as vistorias para fornecer as telhas nas residências que foram danificadas. Em caso de destelhamento, basta ligar para a Defesa Civil no telefone 199 ou para o Corpo de Bombeiros no telefone 193. Nós prestamos atendimento 24 horas, inclusive esse da madrugada, né? Da 1 às 3 da manhã. Nós deslocamos equipes e durante o dia o atendimento é mais fácil, porque todas as equipes estão atuando, então o atendimento é mais rápido. Faltando 10 minutinhos para o meio-dia, é importante a gente destacar que a Defesa Civil faz essa entrega de lonas, mas não é para você que teve aí a casa destelhada, é para você colocar no telhado, não, porque a gente sabe que o risco é ainda maior, a orientação é. Não subam em telhados justamente em momentos de temporais, há o risco de raios, a gente já sabe que existe esse risco aí. Portanto, essa entrega de lonas, essas lonas, são para você aí de casa que teve esse prejuízo, colocar nos móveis, nos eletrodomésticos também. Então, não faça isso, não pegue a lona, não receba essa lona e não vá para o telhado, que o risco é ainda maior. Qualquer dúvida, você tem as orientações também lá no nosso portal tarobanews.com. Daqui a pouquinho eu trago a previsão do tempo para as próximas horas. Então, vamos lá.